A CIDADE NO BRASIL 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 Um pouco de direção Um pouco de direção Um pouco de direção Essa é a sorte de bom melão lá. Abelão, mais de coaches. São melão, pode clássico. Sendo relaxados. Obrigado a todos por encontrar o seu lugar. Estamos jogando o número 7, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8. Víceps de peitoral. Tico, eu sas liga Víceps. Víceps de peitoral. Só o melhor lado. Abre o Marley Gochis. Só o melhor do Marley Gochis. Sendo relaxados. Atletas, muito obrigado por ouvir que vocês saem do final aqui pela frente do palco. E para o Altíssimo, parabéns, atletas. Atleta número 141, Cleiton Lúcio Santos de Estouza. Atleta número 141, Cleiton Lúcio Santos de Estouza. Atleta número 142, Daniel Carlos, equipe Henrique Meixoto. Atleta número 141, Cleiton Lúcio Santos de Estouza. Obrigado Daniel, atleta número 144, Homero Valadares, equipe Gui Henrique Peixoto. Obrigado Daniel, atleta número 144, Homero Valadares, equipe Gui Henrique Peixoto. Obrigado, homero Valadares, equipe Gui Henrique Peixoto. Obrigado Daniel, atleta número 144, homero Valadares, equipe Gui Henrique Peixoto. Obrigado Daniel, atleta número 144, homero Valadares, equipe Gui Henrique Peixoto. Obrigado Daniel, atleta número 144, homero Valadares, equipe Gui Henrique Peixoto. Obrigado Daniel, atleta número 144, homero Valadares, equipe Gui Henrique Peixoto. A CIDADE NO BRASIL Em 3º lugar, é o atleta Ivo Costa Moreira, time de futebol. Em 4º lugar, Homero Francisco Valadares e aqui tem Henrique Peixoto. Em 3º lugar, é o atleta Cleiton Lúcio Santos. Em 2º lugar, é o atleta Daniel Carlos da Silva e aqui tem Henrique Peixoto. E campeão da categoria Lesbicic Masterlist e a barra-vança 2023, é o atleta Césio Rubens, equipe Mário Marquinelli. Juta mais, junta mais, por favor, junta mais, vem a merda, junta aí com a galera. Obrigado, atleta. O campeão permanece no palco. O campeão permanece no palco. E aí Juta mais, junta mais, junta mais, junta mais. Juta mais, junta mais, junta.